Salve galerinha, beleza? Voltamos aqui, lembrando que eu estou relendo as primeiras partes aqui do livro da Elis Regina, do Júlio Maria aliás, Elis Regina nada será como antes, se você estiver escutando esse disco pelo Spotify, pelo podcast, lembre-se que a gente faz essas leituras ao vivo no nosso canal do YouTube e também no nosso canal na Twitch, que é Discoteca TV, tudo junto em ambas as plataformas, tudo bem? Então muito provavelmente se você estiver acompanhando isso pelo podcast, muito provavelmente a gente já está lendo outro livro lá durante as nossas lives diárias, uma de manhã, outra noite, ok? Então vou pedir também para me seguir nas redes sociais, no Instagram Tamir Felipe, também no Twitter Tamir Felipe, para a gente trocar uma ideia, vocês indicam livros lá e a gente troca uma ideia aí sobre o universo musical, beleza? E lembrar também que a Discotec Store é a loja que ajuda a gente a produzir esse conteúdo aqui bem legal, então para você que está acompanhando a leitura desse livro via podcast da Elis Regina, todas as camisetas que a Elis Regina, das canções que a Elis Regina já gravou, a camiseta do Bíblia Equilibrista, a camiseta do Águas de Março, estão com desconto para quem escuta o podcast, é só você adicionar a camiseta no carrinho e digitar o cupom DISCOTECACAST, que você aí vai ganhar 10% de desconto, beleza? Camiseta lindíssima aí do Bíblia Equilibrista que vocês vão gostar bastante aí, tá bom? Então vamos lá gente, capítulo número 2. Os ventos do norte sopravam com força e Wilson Rodrigues Pozo veio em um deles. Gerente comercial da gravadora continental, com sede no Rio de Janeiro, Pozo viajava pelo Brasil uma vez por ano a fim de saber das novidades de outras praças, conhecer artistas, cumprimentar lojistas e fazer contatos na era em que o disco começava a girar uma cadeia lucrativa. Em uma das lojas do centro de Porto Alegre cruzou com o amigo Glênio Reis, radialista da Rádio Gaúcha, homem de confiança e faro treinado em seu programa de auditório rádio sequência, por onde Elis já havia cantado vestida com o uniforme do colégio. Glênio alertou que a cidade havia sido tomada por um tornado. Tu vais ficar abismado com a guria. A frase era forte, mas nada que o executivo já não ouvisse sobre as outras revelações em suas andanças pelo país. Difícil era prová-la. Glênio fez um teste. Entrou composo na Discolândia, no centro de Porto Alegre, e perguntou ao dono, se Elis Regina lançasse um disco, você compraria pra vender na sua loja? Elis Regina? Mas é claro que sim. Agora havia um bom argumento. A cantora faria uma apresentação no auditório da Rádio Gaúcha naquela noite. Uma única chance para Glênio mostrar ao colega um novo fenômeno do sul. Ao chegarem ao endereço, pegaram Elis em ação, cantando de olhos fechados para uma peclena plateia que parecia em transe. Os recursos guardados como coelhos naquela voz saltavam um a um, conforme as partes da canção exigiam, levando as emoções ao extremo e criando um impacto ainda maior por saírem de um ser tão frágil. Seus truques pareciam inesgotáveis. Pozo, homem experiente que já havia trabalhado no lançamento da cantora Maísa no Rio de Janeiro, de audição apurada para acolher artistas reais nas plantações de aventureiros, entendeu que Glênio Reis não havia brincado. Naquela noite, foi dormir com Elis Regina na cabeça. Ainda que não fosse o diretor artístico da Continental, sem poderes para fechar negócio por conta própria, Pozo resolveu assumir os riscos, os riscos da atitude que tomaria em nome da companhia, até que o sistema de telefonia completasse uma ligação ao Rio e ele conseguisse pedir a bênção do chefão. Nazareno de Brito Para dar os próximos passos. Tempo demais passaria. E ali não havia erro. Era pegar o pássaro e vê-lo voar. O caça-talento foi a Maurício, o sobrinho, dois dias depois, e encontrou um homem cortês, simpático, sem resistências, em fazer negócio com a sua contratada. Afinal, Elis continuaria a funcionária da rede gaúcha, da rádio gaúcha, e caso viesse a fazer sucesso com discos, sua audiência seria elevada. Mais uma vez, os pais de Elis foram convocados, e lá se foi a família, em trajes de passeios, assinar o novo papéis, com mais gente engravatadas. A proposta era empolgante. Em dois anos, Elis Regina faria dois discos. A continental mandaria passagem para ela, e seu Romeu, para ela e seu Romeu irem junto ao Rio de Janeiro para gravações. Não havia cachê, como de praxe, mas se os LPs estourassem de vender, todos naquela sala nadariam em dinheiro. O repertório? Só um detalhe. Depois decidiriam isso. Elis Regina dava a Deus a inocência para nadar em um mar de tubarões. Ao voltar ao Rio, Pozo encheu-se de coragem para falar com o chefe, Nazareno de Brito. Ouvia sua explicação sobre Elis Regina, com as sobrancelhas em forma de V. Na parte do Já Contratei, o tempo fechou. Como contratou? Sem me consultar? As gravadoras tinham em seus diretores artísticos deuses mitológicos, com superpoderes de sentir o cheiro de um fenômeno em potencial, a quilômetros. Era sempre deles a primeira e última palavra, e herege seria aqueles que atropelassem um dom desses. Que tal que essa tal Elis Regina fosse mesmo boa, ou o Pozo pagaria a conta? Nazareno ouviu a menina e convenceu logo, até porque já havia um contrato assinado sobre os seus ombros, mas resolveu dar o seu toque de midas. Elis precisava de um bom produtor, e não cantaria nada daqueles sambas-canção de dor de cotovelo que trazia do sul. O país estava mudando, e uma juventude que fazia seus pais comprarem discos acabaram de ser descoberta. Elis era a artista que a Continental mandaria para o fronte com a missão de derrubar ninguém menos do que Celi Campelo. Ninguém falava ainda da jovem guarda por aqueles inícios dos anos 60, mas muita gente já falava de Celi Campelo. Celi, uma morena pequena e cativante criada em Taubaté, no interior de São Paulo, havia se tornado um gigante a bordo do Estúpido Cupido, a versão do rock americano Estúpido Cupido, de 1958, lançada pela gravadora Odeon, um projeto de sucesso logrado de uma história de capítulos que lembravam a trajetória da própria Elis Regina. Aos seis anos, Celi participaria de um programa também chamado Clube do Guri, mas na Rádio Difusora de Taubaté. Aos doze anos, ganhou seu próprio programa na Rádio Cacique e, aos quinze, lançou seu primeiro disco, dividindo-o com o irmão Tony Campelo. Estúpido Cupido afazia uma artista, enfim, que falava com os jovens, não com os seus pais. Se os corações estavam cansados de chorar, pé no traseiro do Cupido. E dizer aquilo dançando o que lá fora chamava de rock'n'roll era uma revolução em si. A festa do amor, ainda que trouxesse angústia e dor, poderia ser bem mais divertida do que cantavam as tradicionais vozes da rádio. Quando Elis chegou, Celi já havia vendido mais cem mil discos. O melhor homem para colocar aquela bucha no canhão, concluiu Nazareno, de Brito, era Carlos Imperial. Carlos, o disco jockey da juventude, já havia produzido um álbum de Roberto Carlos, louco por você, e estava envolvido com a frente de cabeludos que começavam a se formar no país, com guitarras cinco graus mais quentes que as da música de Celi. Imperial exigia respeito, não só pelas dimensões físicas, alto, gordo e desbocado. Era bom prestar atenção no que ele dizia. Os nomes que pronunciava, mais cedo ou mais tarde, soariam pelos ares a serem contratados por uma ou outra gravadora. Sob o comando de Nazareno, Imperial repaginou Elis em som e imagem. Saíam a franja presa e os vestidos cheios de babados que a mãe costurava, para entrar sainhas, batons e coques com toda a ousadia que o tempo permitia. Ainda na época em que as orquestras faziam as bases mais seguras para os artistas, mesmo para uma jovem, banda de rock era um risco. O arranjador Severino Filho foi chamado para conduzir um grupo orquestral, e as canções começaram a ser reunidas. Seria uma transição sem choques. Elis sairia do universo de Angela Maria para o mundo de Celi Campelo, com um pé no sambinha e outro no twist. A guria tinha que virar broto por força da natureza ou na marra. O texto de Carlos Imperial fez para a contracapa do LP, batizado de Viva Brotolândia, em 1961, deixava claro. Aos 15 anos, Elis era um broto cantando música de broto para você, broto, ouvir e dançar. Elis Regina é um broto, não só de idade, como de espírito também. Era broto demais. Ao sair do disco, o placar ficava em seis roques ingênuos. Sonhando, Garoto Último Tipo, As Coisas Que Eu Gosto, Amor, Amor, Babyface e Fala-me de Amor. Contra quatro samba canção. Murmúrio, Samba Feito Pra Mim, Dor de Cotovelo e Mesmo de Mentira, com direito a uma poça de lágrimas de lambuja. Tu serás. E um calipso na abertura. Dá sorte. Em todos, a impostação da voz continuava a lembrar de Ângela Maria. A Elis que soava no disco, no entanto, não era a mesma menina que comovia Porto Alegre. Sua voz vinha arrumadinha, afinada, mas nada além disso. Sem os poderes que faziam necessidade vital aos ouvidos no momento em que entoava a canção. A situação era ainda pior aos que conheciam de outros carnavais. Elis soava falsa. Ela nunca ouvia aqueles roques antes. Sua escola era outra. Pozo ia às gravações e percebia que algo não estava bem. A direção que estavam dando para o projeto brigava com a natureza de uma garota visivelmente insatisfeita sempre que se posicionava diante do microfone. Mas Pozo preferiu, dessa vez, não invadir o território alheio. Carlos Imperial deveria saber o que estava fazendo. Se ainda não era a grande conquista, Viva Brotrolândia servia para provocar os primeiros efeitos da radiação fora de Porto Alegre. No Rio de Janeiro, o jornal A Noite esteve atento. Antes mesmo do lançamento. Elis Regina é o nome da gauchinha recém-contratada da Continental para reforçar seu cast. A jovem Trapet, já há alguns anos, é considerada a melhor cantora. Anotou em sua edição de 16 de março de 1961. Quatro dias depois, o mesmo periódico retomou o assunto, festejando uma aposta antes de saber do resultado. Pronto para ser apresentado o LP de Elis Regina para a Continental. Tivemos o prazer de noticiar esse broto gaúcho em primeira mão. Certos de que, por seu valor jovem e espontâneo, será uma grata revelação para o nosso mundo fonográfico. O Correio da Manhã, três meses depois, e já com o disco em mãos, foi em outra direção. Primeiro LP da ilustre desconhecida Elis Regina, que, dizem, foi lançada para fazer concorrência a Selicampelo, que a essa altura deve estar morrendo de rir. O álbum Viva a Brotolândia traz uma seleção das mais pobres possíveis, rock e calypso horríveis. Os sambas também, tirando o dor de cotovelo. São todos de Borocrochô, escreveu Rocine Pinto em sua coluna Esquina Sonora. A cena que poucos viram, e que a própria cantora faria questão de sepultar em suas memórias, se deu em uma tarde na TV Rio, quando o Broto Elis foi convidado pela produção do programa Hoje é Dia de Rock, de Jair de Tramaturgo, para cantar Ye 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 na mesma ocasião em que estavam escalados Rony Cord, Roberto do Carlos, Sérgio Murilo e uma banda de músicos feras chamados The Cleavers, mais tarde conhecida como Os Incríveis. A baixinha de 15 anos, no meio de tanto marmanjo, estava de passagem pelo rio para divulgar o Viva Brotolândia. Nas investidas da gravadora e de Imperial, para fazê-lo um bibelo, bibelô de era. Da era, que pode ser chamada de pré-jovem guarda, já extrapolavam os estúdios de gravação. As estratégias, as quais eram submetidas, no entanto, só reforçavam em Elis sua vontade de desaparecer do mapa para começar tudo de novo. Quando trabalhavam com os artistas de lugares mais distantes de sua base, como era no caso de Porto Alegre, as gravadoras observavam primeiro como o público local reagia ao lançamento de seus filhos ilustres para depois decidirem o calibre a ser usado em uma operação nacional. Quem vencia em sua cidade tinha tudo para conquistar o país, mas o que houve com Elis foi o mais estranho e absoluto silêncio. Ninguém saiu pela Avenida Borges de Medeiros cantando da sorte. Ninguém ligou para o programa de Glênio Reis pedindo Babyface. Sem ir adiante em sua terra, Elis não contraria com maiores esforços para ser lançada em outras praças. Como ainda havia uma segunda chance prevista em contrato, ela voltaria ao estúdio para fazer seu novo LP. Agora, sob o comando de outro diretor artístico, o Diogo Muleiro. De certo, sabia-se que Muleiro, o palmeira da dupla caipira-palmeira e piraci, sucesso com a gravadora de Menino da Porteira, queria distância de rock. Uma boa notícia para Elis. Por outro lado, que Muleiro não viesse com a história de fazer a guria se tornar uma nova princesa da música sertaneja, que não iria pegar. Inesita Barroso só havia uma. Era melhor Dona Nersi acender as velas. Elis precisava de muita reza. Diogo Muleiro tinha talento e sensibilidade, mas ainda não sabia bem o que fazer com aquele material bruto trazido do Sul. Além de Severina Araújo, chamou os craques Guerra Peixe e o Renato Oliveira para reforçar os arranjos e mudou de foco. Elis Regina, em suas mãos, deixaria aquele negócio de rock e se tornaria uma cantora popular. Seu nome agora seria Grafado, logo na capa, como Elis Regina. O bruto voltava a ser a jovem gauchinha, na capa do disco, e o bolero era promovido ao primeiro escalão. Esse Elis Regina, gente, só um adendo aqui, esse Elis Regina é com dois L's, tá? Que ele colocou na capa. Poema de amor. O nome do disco saiu em 1962, trazendo uma cantora ainda mais distante de suas origens na rádio gaúcha, do que a menina que apareceu na Brotolange do Imperial. O auge do estranhamento era o Tcha-tcha-tcha, As Secretárias, uma versão para Las Secretárias, de Pepe Luiz. Elis gravara aquilo com um nó na garganta e seu público cativo a ouvia com dores no peito, onde estava a jovem refinada e envolvente dos palcos da gaúcha. De novo, o disco saiu e nada aconteceu. Elis sentia diminuir a crença popular de que ela seria a maior cantora do país. Gravata, terno azul e sapatos não combinavam com a forma de Ayrton dos Anjos ver o mundo. Alegre e festeiro, o jovem tinha que estar bem naquele personagem, mesmo sentindo a roupa desalinhada como se fosse o tamanho dois números acima do seu. Era um cabo de vassouras dentro de um saco de batatas. As próximas horas seriam talvez as mais importantes de sua vida. Com o coração aos pulos, Ayrton seguiu para a casa de Elis, na vila Iapi. Era ousadia demais falar com sua musa, a garota de seus sonhos eróticos, artísticos e românticos alimentados desde os tempos em que, a pedido da mãe, acompanhava a avó no programa de Maurício Sobrinho, na rádio gaúcha, enquanto a velhinha suspirava por Maurício. Ayrton desejava cada parte do conjunto da obra de Elis, mas agora, não. Ele não podia vacilar. Nada de deixá-la perceber sua paixão reprimida. As mulheres gostavam de homens seguros. Ayrton tinha de dizer a frase rapidamente, em um tiro. Assim, tocou a campainha e Elis atendeu. Olá, Elis, eu sou o Ayrton dos Anjos. E logo mais, e logo mais, assim que ganhou confiança, revelou o que levava ali. Quer gravar um disco? Ayrton não era nenhum Wilson Rodrigues Poso na arte de cativar estranhos à primeira vista, mas tinha boas intenções e alguma forma de viabilizá-las. Divulgador da gravadora Reciciente Mocambo, em Porto Alegre, não precisou de muito para convencer Elis a fazer um novo disco com a empresa que ele representava. Erci e Romeu o receberam com educação e diplomacia, mas sem o mesmo entusiasmo de quando ainda achava que aqueles engravatados mudariam suas vidas. Andavam vacinados contra o deslumbramento de uma carreira que poderia não ser tão promissora assim. Mas não fecharam as portas. Ayrton saiu da casa de Elis com o que importava naquele momento. Um sim. O problema agora era sensibilizar os donos da gravadora a lançá-la. Ao sentir que não teria respaldo, aceitou um convite em boa hora que lhe fizeram da companhia CBS e começou a vender a ideia aos novos patrões. Representantes do Rio de Janeiro vieram a Porto Alegre conhecer a cantora e seus pais, em uma cena que já parecia familiar na residência dos Carvalhos Costas. Elis gravaria dois discos naquele ano de 63. Se vendessem como água, todos naquela sala ganhariam dinheiro. O repertório? Um mero detalhe. Decidiriam depois. A nova Elis seria agora algo mais próximo de uma carioca de Copacabana. O samba canção orquestrado perdia forças nas síncopas mais cruas da gafieira, do samba jazz e até mesmo da bossa nova, muito em função dos arranjos do trombonista Alstor Silva. A proposta era ensolarar Elis Regina. O pandeiro entrava nas introduções de Dengosa e 1-2-3 balançou. Alguma das armas dos LP, chamado apenas Elis Regina com 2L, para tentar firmar em definitivo o nome da garota? A guria que já havia sido broto e pop virava agora a nova voz do samba sem nunca ter segurado um tamborim. Mas não só isso. O lado B do mesmo disco abria com a espanhola A Virgem de Macarena, uma versão para La Virgem de Macarena, proposta por Aston, depois de uma viagem que fizera Buenos Aires. Acabou saindo tiro para todo quanto é lado, e de novo nenhum deles atingiu o coração de Elis. A cantora se incomodava cada vez mais ao sentir que a única coisa que mudava de disco para disco era a cor do selo que ia no meio deles. No mais, todos aqueles homens de negócio pareciam iguais. Mesmo se aproximando do repertório que falava um idioma que ela começava a entender melhor, como a do violonista Baden Powell, Elis não sentia ainda estar cantando aquilo que desejava. Ao ser desmamada e tirada do berço antes da hora, podia até ser um fenômeno de voz, mas não tinha maturidade artística nem emocional para comunicar aos outros aquilo, que, de fato, queria cantar. Assim, virava marionetes nas mãos do executivo de gravadoras. Além do álbum Elis Regina, a CBS também lançou o Bem do Amor, com a mesma orientação comercial, e, de novo, ninguém deu a mínima bola. Apesar de já conhecer o Rio de Janeiro em suas viagens com o Romeu para gravações, Elis seguia sua vida na modesta casa no IAPI, ao lado do pai, da mãe, do irmão e de uma sobrinha de Erci chamada Rosângela, apelidada de gringa pela família, que passou a viver com os Carvalho Costa mais por necessidade do que por opção. Seu Romeu tinha oscilações entre empregos fixos, temporários e inexistentes, e uma frequência certa no bar da esquina. Via nos salários da filha fossem na rádio gaúcha, ou, como tímida vendedora de discos, uma chance de estabilidade financeira. Fumava até debaixo do chuveiro e bebia cada vez mais. Mas não era de destratar a família. Pecava menos por ação e mais por omissão. Dona Erci percebia que algo no santo do pai da filha não batia. Mãe, a senhora é tão bonita, deixa esse homem e vai viver sua filha, dizia Elis. Erci não entendia a origem do mal-estar e tentava convencer a filha de que o marido era um paisão. Ainda um apaixonado à distância, vítima de olhares que julgavam provocativos, daqueles que dizem Te quero. Três segundos antes de emendar um Vê se te enxergas, Ayrton dos Anjos tentava separar as coisas. Como agitador cultural, fazia uma espécie de intercâmbio com as cidades vizinhas, levando a ela novos artistas gaúchos e recebendo em Porto Alegre suas apostas. Em sua viagem a Florianópolis, Santa Catarina, levou sua descoberta para um show coletivo do Teatro Álvaro de Carvalho. Ayrton, com o cantor Luiz Henrique, que os outros novatos foram de ônibus alugados. Ayrton, com o cantor Luiz Henrique, e outros novatos foram de ônibus alugados. Elis, já uma estrela em ascensão, seguiu em um pequeno avião Douglas. Quem sabe dali não sairia outro coelho. Ao saber que o todo-poderoso Arnaldo Pitangali, Pitigliani, estava na área, em férias, tomando sol na praia, tratou de ir buscá-lo imediatamente. Pitigliani era diretor artístico de uma poderosa gravadora, a Philips, que comprara, em 1958, a Companhia Brasileira de Disco, a CBD, e que mais tarde passaria a usar o nome de Poliglano no Brasil, de onde saíram os maiores nomes da música brasileira naqueles meados de 1960. Um aval seu, por verbal que fosse, seria a injeção de ânimo que Elis precisava. Ayrton se aproximou do colega, cheio de entusiasmo. Você tem que conhecer a garota. O show é hoje. É hoje à noite. Dizia o executivo. O que Pitigliani menos queria era trabalhar naqueles dias, mas Ayrton era seu amigo e sabia vencer pelo cansaço. O diretor deixou a praia, foi para o hotel, tomou um banho e, à noite, seguiu para o teatro. Ao final da primeira parte da apresentação, uma menina miúda, de óculos grossos, acompanhada apenas por um violonista, cantou A Virgem de Macarena, na mesma versão que gravara no disco da CBS, que poucos ouviram. Quem é esse monstrinho que arrasa tudo? Pitigliani quis saber de Ayrton. É a Elis Regina que te falei, respondeu Gaúcho. Ela canta bem, mas está tudo errado. Vou falar com ela, encorajou-se o diretor. Ayrton o levou. Elis, esse aqui é o chefão lá da Philips do Rio. Ele gostou muito de você. Ah é? Respondeu ela. Pitigliani, percebendo a muralha, decidiu travar um papo mais descontraído. De onde você é, Elis? Eu já gravei na CBS, ela respondeu. E o que você canta? Ah, eu canto bolero, rock, essas coisas. E não gosta de música brasileira? Eu gosto, adoro, mas não querem que eu grave isso. Dizem que não vende disco. É mesmo? Querem ir para a Philips gravar comigo? Quero, mas tem que ser música brasileira. Estavam ali, já nos acertos, quando perceberam que era hora de voltar ao show. Antes de Elis retornar ao palco, Ayrton se aproximou. E agora, Elis? O que você vai cantar? Um rock. Peraí, não pode ser uma música brasileira? Perguntou o produtor. Eu posso cantar Chão de Estrelas, disse ela. Então, canta essa para a gente, pediu Ayrton. Canto. Mas você quer com lágrimas ou sem lágrimas? Ou a baixinha era a falastrona ou um gênio. Elis começou a cantar Chão de Estrelas, como se aqueles versos de Orestes Barbosas, ao menos os primeiros, fossem todos seus. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestindo de dourado. Palhaços das perdidas ilusões. Convivência para requisitar todas aquelas frustrações para si. interpretava como uma verdadeira que nenhum diretor de gravadora percebera antes. Ao final, as lágrimas estavam entregues, conforme a encomenda. E Pitigliani, a Pitigliani, a Ayrton, a plateia e a própria cantora. Elis, esse aqui é meu cartão. Agora é dezembro. Estou de férias. Aparece por lá em fevereiro, disse Pitigliani. Assim que a reencontrou no camarim? Mas eu tenho contato com a CBS. Avisou. A gente dá um jeito nesse contrato. A gente compra esse contrato. Faz o que for preciso. Não esquenta. Aparece em fevereiro. O Rio Grande do Sul estava prestes a perder a Carmen Miranda de Ari Rego, o diamante de Maurício Sobrinho, a paixão de Ayrton dos Anjos e a confidente de Regiane Wilk. E algo dizia a todos que seria para sempre. Além do convite de Pitigliani, outros sinais indicavam que, dessa vez, o Rio de Janeiro seria o destino. Ao saber que Elis fazia as malas, o radialista Glênio Reis pensou em uma despedida. Avisou Erci que apareceria naquela noite com os dez cantores gaúchos. Que a senhora não se assustasse. Erci fez os lanches e comprou refrigerante na surdina. Assim que escureceu na vila Iaipi, os músculos se esconderam atrás da grande figueira. Esperaram a luz do quarto se apagar e se posicionaram ao lado da janela para tocarem uma, duas, várias das músicas que Elis havia gravado. Mas a janela não se abria. Lá pela quarta canção, Elis surgiu com um choro incontrolável. Glênio não conseguia nem começar o discurso que havia escrito e ensaiado. Ao soluços, chegou ao fim. Tu vais embora, mas tenha certeza que nós vamos ficar aqui acompanhando tua carreira. E tu vai mostrar a cantora que tu és para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Na manhã seguinte, Elis embarcava para o Rio com o pai Romeu e as passagens só de ida. É isso aí, galera. Terminamos aqui agora a releitura do capítulo 2. Todos os outros capítulos eu já li em um outro momento. Então, muito provavelmente, vocês vão sentir o áudio diferente daqui para frente. Mas é isso. Eu espero que vocês consigam acompanhar toda a leitura. Lembrando sempre que estamos em live também aí no YouTube, na Twitch, lendo outro livro. O que a gente está lendo agora mesmo, está quase terminando, é o Led Zeppelin, a bibliografia do Led Zeppelin, Quando os gigantes caminhavam sobre a Terra. E segue a gente lá, beleza? Bom dia aí para todo mundo. Tamo junto.